Este ano na Portela, quem vai conduzir na avenida a bandeira azul, pavão, com a estampa da gloriosa águia da escola, é a porta-bandeira Lucinha Nobre, estreando na Portela. No passado era Dodô, hoje com 90 anos. A série O Pavilhão reuniu as duas e o diretor cultural da escola, Carlos Monte, para um papo gostoso sobre a memória de uma das maiores campeãs do Carnaval. São apenas nove anos de diferença. Dodô, a grande dama do Carnaval, tem 90 anos recém-completados. Portela, uma das mais tradicionais escolas de samba do Rio, 81. Impossível falar de uma e não se lembrar da outra. A Portela surgia do bloco Vai Como Pode, em 1929, no coração de Oswaldo Cruz. E a bandeira da escola de Clara Nunes e Paulinho da Viola começava a ser colorida. Em 1929, o José Espinguele, que era um pai de santo mangueirense, conhecido como José Espinguele, na Mangueira, teve a ideia de fazer um primeiro concurso com a participação do Estácio, da Portela e da Mangueira. E sorteou as cores entre essas três escolas. Então a Portela adota as cores azul e branco, que evidentemente tem como simbolismo o céu azul, a paz branca, as nuvens brancas, e passa a ter essas suas cores opcionais. Não é qualquer azul. O azul da Portela é um azul de pavão para mais escuro. Ainda menina, Dodô, quem diria, nem sonhava o que era samba. Até conseguir um emprego numa fábrica de objetos de papelão. Nos intervalos do almoço, começava a se apaixonar pelo carnaval ingênuo dos anos 30. A fábrica virava uma festa portelense. Aí o patrão chegava, olhava, tudo quentinho. Ele balançava a cabeça e ria, dizia. Antes de ele chegar no escritório dele, que era lá embaixo, o couro comia, assim. E o sonho de Dodô ia longe, ensaiava mesmo sem bandeira. Dentro de casa eu enrolava um pano na vassoura, que eu não tinha bandeira, que eu ainda não tinha ido para a Portela. Ah, dá-lhe quadro, pá, mamãe, olha meu santo aí, menina, pá, com a vara. É com a varinha, a vara, a varinha já ficava lá no campo. Aí brigava com a senhora. Brigava? Aí é muito nessas pernas. A desobediência foi por um bom motivo. Dodô brilhou durante 76 anos na azul e branca de Oswaldo Cruz. Acompanhou a coleção invicta de títulos do Carnaval do Rio e participou das 21 vitórias da agremiação. Dizem que os fundadores pensaram no bandeiro no meio da bandeira para representar o samba. E uma ave especial, cheia de significados. E a águia, porque isso foi uma criação do senhor Antônio Caetano, que colocou a águia, exatamente porque a ideia era uma visão ufanista de dizer, a Portela é a escola que fala mais alto, é a escola que tem mais, está por cima de todas, então tem que ser a águia que é o animal que voa mais alto. Até que a águia cresceu e seguiu o voo sozinha, imponente, bela, sempre guerreira. Para um país é a moeda e a bandeira, para uma escola de samba é a bandeira e o seu símbolo maior, que no caso da Portela é a águia. Carregar a bandeira, defender um pavilhão na avenida requer muita responsabilidade. E ninguém melhor para saber disso, como Dodô e Lucinha Nobre. Um encontro de diferentes gerações, do novo com a tradição. A Dodô sempre botava assim, o dedo em rixe para o alto, é uma coisa que eu estou fazendo muito também. Em alguns momentos do samba eu faço questão de, com esse movimento, homenageá-la. Ela não roda igual a pena. Ela tem cadência, entendeu, no samba, e ela tem a dança da Porta-Bandeira. Eu não queria falar isso para ela, tipo assim. Agora ela só ouviu. Agora ela, nem sei como é que vai ficar. Não, vai ficar igual, pode deixar que... O meu pavilhão, é minha paixão, a luta se encerra. É ela, é só minha jogueira que não vai tomar, só por ela. É ela, é minha paixão. É ela, é minha paixão.